Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da Nerd ao Cubo, mais um unboxing desta caixa mágica que chega para mim e pode chegar para você também em todos os meses. Nerd ao Cubo é um sistema de assinaturas como se fosse um Kinder Ovo Gigante. Então você pode pagar um mês ou vários meses e você receberá uma caixa como essa com um tema. Os temas variam conforme os meses. E aí dentro dessa caixa viram coisas surpresas, porém existem alguns itens que são bem comuns de virem na caixa. Como por exemplo, geralmente vem um material de leitura, geralmente vem algum tipo de bottom e vem uma camiseta. Mas o legal é que você nunca sabe o que vai vir no mês e a soma das coisas que estão aqui dentro é sempre... Sai mais barato comprar caixa do que se você fosse comprar isso aqui separado, porque eles fazem muitos desses itens e vendem muitas caixas. Então fica barato para eles comprarem os fornecedores. Então é um negócio bem bacana, se quiser dar uma olhada aí, se quiser assinar, o link para você assinar está na descrição. Dá uma olhadinha, fala com seus pais e vê o que você acha. Você aí, clicando e assinando pelo link do canal, você me ajuda aqui a crescer e a comprar novos equipamentos. Bom, nós vamos lá então. Essa caixa aqui, temos um sinal de perigo, uma caixa imitando madeira. E eu realmente não sei qual é o tema desse mês aqui. Então vamos ver aqui... O tema desse mês é confronto. Confronto, então... Aqui nós temos a Spoiler ao Cubo, que é a revista que vem em toda a Nerd ao Cubo. Ela começou com uma coisa bem fininha, cada vez ela está crescendo mais. Além dela ter fotos das pessoas que assinam, né? Então você pode tirar uma foto e mandar para o Instagram deles. Além de ter também informações sobre os itens que não teram nesta caixa, você tem matérias. Então aqui no caso, nós temos confronto, maiores confrontos entre super-heróis, o que sabemos sobre God of War e as batalhas mais épicas de One Piece. Essa matéria aqui me interessa. Então vamos lá. Essa aqui é a Nerd ao Cubo número 28. Nós temos aqui o índice então, né? E algumas fotos do unboxing lá do Harry Potter. Barato muito louco, velho. As pessoas até que montaram a própria caixa, né? E também tem canais, ó. Canais que fizeram o unboxing e que vão mostrando. E claro, tem também algumas outras matérias de lançamentos e etc. É uma revista bem bacana, bem legal e você ganha de graça com a sua caixa. Ou seja, mais um bônus que você recebe ao assinar a Nerd ao Cubo, né? Vamos ver o nosso item. Nosso primeiro item, vamos pegar já a nossa camiseta, cara. Vamos pegar a nossa camiseta. Vamos ver qual é a temática dela. Nós temos, parece que uma batalha. Eu vou botar isso aqui depois no lixo seletivo, galera. Lembre-se, plástico é reciclável, lixo seletivo. Eu vou separar ali depois. Então, aqui se nós formos olhar, nós temos uma camiseta muito bonita que parece ser entre o Goku e o cara do One Punch Man. One Punch Man, né? O homem de um soco só. Essa camiseta aqui parece preta, mas na verdade ela está num tom de marrom. Beleza? Aqui tem a barrinha de HP do Goku e do outro brother lá. E aí é meio complicado o Goku ganhar, né? Porque uma porrada foi. A minha camiseta está no tamanho M. Inclusive, tem até etiquetinha aqui, né? Pra marcar o tamanho M que eles separam, né? Mas tem aqui grande também pra vocês. O tecido é muito bom. O bagulho aqui, segundo a constituição, é 100% algodão. Essa camiseta aqui também veio da Nerd ao Cubo também. Estou utilizando ela há vários dias. Não dias diretos, tá? Mas eu estou utilizando ela há bastante tempo. E está muito boa ainda. Então, é um produto que você pode confiar. E os caras produzem eles mesmos, tá? Uma camiseta muito bonita. Com uma estampa muito bacana, exclusiva, tá? Você não encontra essa estampa em lugar nenhum. E a Nerd ao Cubo não vende as suas camisetas depois. Ou seja, você pegou no mês, pegou. Camiseta de edição especial. Vamos pro nosso próximo item, então. O nosso próximo item é muito louco, cara. Nossa! Nós temos aqui uma arma do God of War. Então, temos uma Charles Blade. Uma lâmina do caos, né? Então, nós temos aqui uma espécie de resina. Que dá um efeito bem bonito nela, né? Ela é meio gosmenta também. Tipo assim, se você for tocar, ela tem um toque meio gelatinoso. Mas ela é bem sequinha, bem bonitinha. Que nem as lâminas do Kratos. Então, você tem aí o itemzinho de colecionador. Você pode tanto guardá-lo assim, quanto você gruda aqui. E deixa, por exemplo, na sua estante. Por exemplo, assim. Mas depois eu posso ajeitar direitinho, né? Muito bacana também. Acho que esse item é exclusivo da Nerd ao Cubo. Bom, nós temos aqui também um deck. Temos um deck aqui. De Guardiões da Galáxia Vol. 2. Então, vamos ver. Eu acho que isso aqui... Batalha de Heróis. Batalha de Heróis, eu acho que é esse jogo desafiador. Tá. Vamos ver aqui. É da Copag, né? Copag distribuidor aí do Pokémon. Eu vou até abrir aqui. Bonitinho. E aqui vem o deckzinho. Show. Para você jogar. E aqui atrás tem as regras. Né? É bem fácil. Então, você tem que ir puxando as cartas. Mas a maior que você vai tirando, vai ganhando. Não é muito difícil de jogar. É um negócio nível super trufo mesmo. E é muito divertido, cara. Funciona tipo um truco. Então, aqui dos Guardiões da Galáxia Vol. 2. O primeiro personagem aqui é o Baby Groot, né? Todo mundo aí gostou de Guardiões da Galáxia Vol. 2. Eu gostei. Pelo menos vai ser um filme muito bacana. Passou uma mensagem muito boa para a galera. E eu realmente me emocionei, velho. E é um jogo que basicamente cada partida demora uns 10 minutos, tá? Você pode jogar de duas a quatro pessoas. Acima de sete anos é recomendado. Muito bom, cara. Mais um joguinho aí para a gente jogar com os Brod. Vamos ver o que mais. Nós temos aqui, como eu disse, sempre vem o material de leitura. E eu acho... Caraca, eu não acredito que é. Nós temos aqui uma aventura em que você é o herói e desafio dos campeões. Parte história, parte jogo. Não acredito, cara. Eu vou ensinar. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Porque isso tinha na minha infância e eu nunca mais vi. Isso aqui é o seguinte, tá? É um livro que é um jogo. Então, você tem, sei lá, você começa a aventura. Aí, seu herói, Harriet, por exemplo. Só que Harriet, ele pode entrar na arena ou ir para a cidade. Aí, se você quer ir para a arena, pule para a página não sei quanto. Você quer ir para a cidade, pule para a página não sei quanto, cara. E aí, você usa também dados para enfrentar na batalha os teus inimigos, tá? Então, é um negócio muito bacana. É muito difícil você terminar, você zerar essas aventuras. Porque, seguido, você toma uma decisão. Parece que vai ser boa. E aí, o seu personagem acaba morrendo, você acaba perdendo dinheiro, perdendo equipamento. Eu não sabia que isso ainda existia, cara. É da Jambô, né? A editora Jambô. Inclusive, tem uma loja bem grande em Porto Alegre. E, cara, muito bom. Muito bacana. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês, tá? Ó. Esse é um tipo diferente de livro. Aqui você é o herói. Você precisa de um lápis, uma borracha e dois dados para embarcar nessa aventura fantástica. Finalmente, o Retorno à Masmorra da Morte. A mente deturpada do Barão Sukmit reprojetou o labirinto mortal de Fang por completo. Novas armadilhas e horrores, novos quebra-cabeças e monstros esperam em cada canto. E mesmo antes de poder entrar no labirinto, você precisa sobreviver aos jogos da arena de Lord Karnos, o maligno irmão de Sukmit, que fez de você um escravo. Será que você conseguirá sobreviver ao desafio dos campeões e libertar-se da escravidão? Cara, falando sério mesmo, acho que esse é o livro mais na hora que já veio na Nerd ao Cubo. Sério, que saudade que eu tinha desse tipo de RPG, mano. Muito, muito bom, velho, muito bom. É bom saber que eles estão fazendo isso de novo, porque... E eu lembro que a última vez que eu joguei uma coisa dessas, foi uns 10 anos atrás, cara, quando eu estava na sexta série. Mais ou menos... Não, foi até mais que 10 anos, cara. Ih! Faz muito tempo. Nem sabia que tinha mais. Temos aqui também um bottom. Então, temos um bottom aqui do League of Legends, né? Então, nós temos Champions Mastery, Maximum Level. Ou seja, né, quando você vai pegando as masters dos seus campeões, né? O level máximo, quer dizer, você jogou muito com ele. Muito bonitinho, esse bottom, né? Esse broche. E temos, por fim... Caraca! Sério? Uma miniatura de One Piece? Deixa eu botar a caixa aqui, a caixa bonitinha. Legalzinha, tem até um adesivão bonitão aqui dentro, né? Vamos deixar ela separada. E aqui nós temos... Colecione as miniaturas de One Piece e reviva suas incríveis aventuras. Então, nós temos aqui o Luffy. Monkey de Luffy. Deve ser a primeira edição. Vamos abrir aqui. Bonitinho. Vai fazendo um barulhão. Vamos ver se isso aqui é uma revista ou não. One Piece edição número 1. Vamos abrir também aqui. Bonitinho. É, é uma revista. Que da hora. Pera aí, então. Deixa eu só ver se eu consigo... Abrir direitinho. E nós temos uma revista com... Meio duro, tá? Então, aqui, se eu for abrir pra vocês, eu vou ter que tirar depois esses grampos, tá? Mas ela é uma revistinha bacana que se torna um pôster, tá? Então, aqui tem a questão da coleção completa e tudo mais. Revista muito bacana. Salvati. E aqui nós temos o Monkey de Luffy. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Bom, consegui abrir aqui. Tive que dar um pequeno corte, né, galera? Foi uma dificuldade pra abrir. Vamos deixar ali depois o lixo seletivo, lembre-se bem. E aqui nós temos o Monkey de Luffy. Uma figura muito bem feita, cara. Detalhezinho muito bonito. Não tem nenhuma pinturinha fora do lugar mesmo. É bem pequenininho, né? Pra vocês compararem. Deixa eu ver o que eu posso comparar. Uma caixa do Nintendo 3DS. Isso aqui, então. E é uma figura bem bonita pra você colecionar e guardar na sua colecione. Deixa eu só tirar. A espalha do Kratos. Que agora nós vamos recapitular os itens que vieram nessa Nerd ao Cubo. Vamos lá, então. Nós tivemos, então, a Spoiler ao Cubo tradicional. Sempre vem, né? Muito bonita com o tema Confronto. Temos a Chaos Blade. A arma do Kratos, do God of War. Muito bonita. Aqui, ó. Pra vocês verem, bonitinho. Temos também aqui o deck dos Guardiões da Galáxia Vol. 2. Batalha de Heróis da Copag. Tivemos esse livro maravilhoso, Desafio dos Campeões. Muito bom, cara. Livrinho de RPG, show. Tivemos também, é claro, né? O Bottom. O Bottom especial ali, do League of Legends. Uma camiseta muito bonita, com Dragon Ball Z e One Punch Man. Ou Dragon Ball Kai, ou tanto faz, né? Goku tá em vários. E, também, uma miniatura do Monkey de Luffy com uma revista junto. Uma miniatura muito bonitinha, muito bacana, muito bem feita. E essa foi a Nerd ao Cubo desse mês, então, queria agradecer a todos vocês que assistiram. Agradecer ao Nerd ao Cubo por me mandar essa caixa maravilhosa. E, como sempre, terminamos a nossa sessão aqui da Nerd ao Cubo com uma filmagem aérea bonitinha de todos os itens organizados. Veja aí os links na descrição, clique para conferir e ajude o canal. Eu sou o Guilherme Hoss e vou ficando por aqui. Até mais. Fui! Fui!